Vejo aqui tantos a mim Vejo aqui tantos artistas Vejo aqui tantos a mim Só não vejo a patista Que queiram cantar comigo Só não vejo a patista Que queiram cantar comigo Se pagar de cargaria Eu digo do coração Se pagar de cargaria Eu digo do coração Para o rancho do meu bolinho Dou uma saudação Para o rancho do meu bolinho Dou uma saudação A boa A esta hora que se não usa Se pagar de cargaria Se pagar de cargaria Nesta obra personal Se pagar de cargaria Um pouco da graciosa Um pouco da graciosa Num meio do alto rio Um pouco da graciosa Num meio do alto rio Ele vai lá com o meu bolinho Ele vai lá com o meu valor Ele vai lá com o meu valor É para a crua o valor, devagar, devagar, devagar. Queria ouvir o cantador, que vai a do alto rio. Queria ouvir o cantador, que vai a do alto rio. E agora termina só, estou com todos os pés. E agora por mim achar Tô com fogo do cheiro E a todos deixo-me dar Pelo meu pouco e mau tempo E a todos deixo-me dar Pelo meu pouco e mau tempo E a todos deixo-me dar Pelo meu pouco e mau tempo E a todos deixo-me dar Pelo meu pouco e mau tempo E a todos deixo-me dar Pelo meu pouco e mau tempo E a todos deixo-me dar Pelo meu pouco e mau tempo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?